A fibromialgia é uma das grandes síndromes de amplificação dolorosa, ou seja, ela é uma das doenças que é muito ampla a sua dor. O seu início é frequentemente associado a alguns agentes que se desencandeiam, como algum trauma físico ou emocional. Por conta de um acidente, de uma cirurgia ou um esforço repetitivo, é possível que a doença comece as modificações químicas no organismo que acabam afetando e acontecendo a fibromialgia, como o chicote cervical, o pescoço é jogado para trás, provocando o estiramento da coluna vertical, seguido de uma intensa flexão. Então, cerca de 27% das pessoas que tiveram essas lesões desenvolveram a fibromialgia. Já o estresse gerado por algum tipo de trauma emocional também pode exercer esse impacto na vida de uma pessoa predisposta, que ela chegue ao ponto de iniciar uma crise de fibromialgia. O estresse persistente do dia a dia, às vezes, também já é suficiente para, sobretudo, se a pessoa não consegue controlar. Então, nesses casos, um grande fluxo de hormônio é liberado quando se está sob esse efeito desse estresse físico, ou seja ele físico ou emocional. Isso faz acabar piorando o quadro que já é frágil, chamado dos neurotransmissores ligados à dor. É importante lembrar que esse fato estressante não ocorre obrigatoriamente logo antes de aparecer a dor. Pode ter acontecido no passado e a síndrome acabar se desenvolvendo anos ou até mesmo décadas depois, caso ela não seja tratada. Então, é sempre importante a gente ficar atento, não é verdade? Seja ele físico, emocional, um trauma emocional, um trauma físico, acaba, sim, desencandeando a fibromialgia. Espero muito que esse vídeo curtinho aí tenha tirado alguma dúvida em relação à sua fibromialgia. Comente aqui embaixo, a sua fibromialgia foi relacionada a um trauma emocional, a um trauma físico. Comente aqui embaixo e sempre vou deixar o coraçãozinho e sempre leio os comentários no final do vídeo. Gostou do conteúdo? Deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artriste se você não é inscrito e é a primeira vez que está vendo esse vídeo. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que as redes sociais do Artriste tem tudo aqui na descrição, principalmente o grupo de apoio lá do WhatsApp, onde você pode participar, interagir bastante, tirar suas dúvidas sobre qualquer doença relacionada ao reumatismo, qualquer doença relacionada, seja ela crônica, seja ela, enfim, você vai ser bem-vindo de qualquer maneira, tá bom? Vamos ler comentários? Se você comentou, saiba que eu vou ler seu comentário, viu? No vídeo, Artriste Rematóide, manifestações clínicas extra-articulares. Como sempre, a minha querida amiga Nivanete Brantão, que ela falou, aprendendo muito, amada. Beijos, beijo Nivanete, beijo no seu coração, obrigada pelo seu carinho sempre, tá? Vamos ver outra aqui. No vídeo, Anisocoria, causas e sintomas, o Francisco Kiko falou. Anisocoria, deixa eu ver, advinda de um acidente, tem cura? Sofriu um acidente há 20 anos, hoje tem um lado da pupila dilatada permanentemente. Um grande abraço, Francisco Kiko. Isso depende do seu histórico clínico, viu? É só o seu médico, em relação ao seu histórico clínico, que pode te falar se tem como ele estar fazendo a cura da sua Anisocoria, tá bom? Depende do seu estado clínico, tá bom, Francisco? Um grande abraço para você. Obrigada por perguntar aqui no canal, tá? Vamos ver outra aqui. No vídeo, artrite hematóide, manifestações e clínicas extra-articulares. A Edna Moraes está mandando um beijo. Oi, Renata, como você está? Está melhor? Estou sim, um pouquinho melhor. Obrigada, viu, Edna? Pelo seu carinho, meu amor. Um beijo para você, estou sim, viu? Graças a Deus, estou um pouquinho melhor, tá? Vamos ver aqui no vídeo, vamos ver dúvidas do tratamento por infusão. A Anabela Duarte Pinto de Souza Duarte falou. Misericórdia, realmente, é mais para a gente tirar dúvida, né? A gente não deve também se impressionar com tudo, tá bom? Beijo para você. Vou ler mais um aqui. No vídeo, artrite hematóide, qual a frequência, como se desenvolve? A Nivanete também comentou com a Flor que ela está com dores nos quadrinhos. Melhora, minha amiga, para você, tá? Um beijo. É isso, gente. Prometo que no próximo vídeo eu leio mais comentários. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.